Eu conheço muito ser humano que não se contenta com nada que tem Vão vivendo de sonho e engano, buscando fortuna que nem sei serém Eu já sou do tipo mais modesto, não é que eu não tenha nenhuma missão Mas eu tendo pra amanhã o teto, já me sinto horrível em qualquer situação Tendo um baile pra dançar, queijo rasco pra comer Um amor pra namorar, o que mais posso querer? Tendo um baile pra dançar, queijo rasco pra comer Um amor pra namorar, o que mais posso querer? Tendo um baile pra dançar, queijo rasco pra comer Amém.